O que é que? Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? O que? 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 À reserves... Ela foi triste, Clem. Isso pode fazer as pessoas angriadas às vezes. Você nunca foi tão angriada? Uma vez. Clem, as pessoas sempre fazem sentido. Por que? Porque as coisas ruins acontecem para todo mundo. E é difícil continuar sendo a mesma depois que eles fazem. Você acha que devemos deixar a Lily permanecer? Talvez. Foi uma coisa difícil de fazer. Mas o que se ela fez algo para te mal? Eu não sei se fizemos a coisa correta. Como você pode dizer? Não é como a maté, Clem. Às vezes não é uma resposta correta. Eu odeio maté. Eu também, meu amor. Mas parte da crescer é fazer o que é melhor para as pessoas que você se importe. Mesmo que às vezes... Isso significa machucar alguém. Não é uma outra coisa. Eu não quero que não se afim. 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 Eu estou com medo, Lee. Eu prometo que tudo vai ficar tudo bem. Vamos tentar dormir. Ok, Li. Ok, Li. Eu pensava que seria terminado. Isso teria sido uma fin de loucura. Se tudo não era que um rêve. Eu não pensava que iria tão longe. Eu não pensava que iria. 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 Eu 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 pensava que iria. Você vê aquele pedale no pão? Passe na parte. Não apenas... É egoíssem,ous elas não pensava que iria. É não piados agora. Vite, 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 vite. Putain. Putain des zombies. Eu vou se encontrar tudo em cada um...